Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o Dr. Paulo Roberto Mazaro, pneumologista, que vai falar um pouquinho pra gente sobre gripe, resfriado, pneumonia, que nessa época do ano parece que a coisa acentuou um pouquinho mais, não é Dr. Paulo? Bom dia! Sem dúvida, bom dia! Esta é a época do ano onde as doenças respiratórias realmente tem aí o máximo em termos de incidência. Então realmente é importante a gente falar sobre esse assunto. Olha só, a gripe, o resfriado e a pneumonia, eles têm alguns sintomas que se assemelham, né? Mas quais seriam as características que facilitam para diferenciar um do outro? Ou seja, explica um pouquinho pra gente a diferença de uma gripe para o resfriado e aí depois a gente entra na pneumonia. Correto. Bom, a gripe é assim, as duas são infecções por vírus, são infecções viróticas. A grande diferença é assim, o resfriado geralmente é benigno, uma coisa que não compromete muito o estado geral da pessoa. Se tiver febre, é uma febre baixa. Que pode ser que tenha também, né? Isso, pode ser que tenha também. O indivíduo vai se queixar, minha garganta estava raspando ontem, hoje amanheci com uma coriza, estou espirrando, e um mal-estar passageiro desse dia, no dia seguinte ele já está bem, já está aí com a saúde praticamente recuperada. Esse é o resfriado? É o resfriado, é uma coisa bem tranquila. Bem tranquila. A gripe já é um pouco mais agressiva, né? A gripe já pode dar uma febre alta, tosse, pode acontecer formação de catarro, tá? Uma coriza, uma congestão assim da face realmente importante, tá? Então a gripe, ela se caracteriza por ter uma gravidade maior do que o resfriado comum. E a diferença seria a febre mais alta? Seria mais ou menos isso, de um para o outro? Febre mais alta. É bom, tosse, tudo o que o senhor falou, né? Isso, e o maior complemento do estado geral da pessoa. Bom, pra gente falar agora sobre a pneumonia, o que é a pneumonia, e eu acho que é uma pergunta assim, que as pessoas, na verdade não é uma pergunta, as pessoas acham que isso é um fato. A pneumonia, ela realmente, ela é de uma gripe mal curada ou não? Ou você pode ter uma pneumonia sem ter passado pela gripe primeiro? Como que é isso? Exatamente. Hoje nós sabemos que um dos principais fatores que predispõem você a ter uma pneumonia, realmente é você ter uma gripe forte que é virótica. A bactéria se aproveita dessa inflamação da mucosa respiratória, consegue o espaço para começar a se proliferar, então a pneumonia, a infecção chega até o seu pulmão. Então nem tem isso de uma gripe mal curada, é uma gripe forte que pode virar pneumonia, é isso? Que pode se instalar uma pneumonia imediatamente após uma gripe forte, tá? Mas você pode ter também uma pneumonia sem ter gripe. Você pode dormir bem, acordou, está tudo em ordem hoje e tal, e amanhã você acordar com ela. Vai depender de você estar assim debilitada, você abusou da tua saúde, você ficou lá fora de casa tomando uma friagem grande por muito tempo. Já vem uma pneumonia. Você está uma semana extremamente estressada, cansada, se desgastou. Isso também pode trazer? Olha, se você se alimentou mal, então você pode estar com a resistência baixa e acontecer devido a uma pneumonia. E qual é o sintoma principal de uma pneumonia, para a pessoa já ficar assim com alerta? A pneumonia é sempre um pouco mais preocupante, um pouco mais grave, tá? Então realmente é um comprometimento maior do estado geral da pessoa. A pessoa pode ter falta de ar, dor torácica no peito ou nas costas. Pode ter febre ou não? Ou tem que ter febre? A maioria das vezes você tem febre. Às vezes quando a pessoa está realmente muito debilitada, você pode às vezes até ter uma pneumonia e não ter a ocorrência de febre. Febre. Isso acontece em pessoas idosas, então isso é importante. Isso é o perigo também, né? Porque a pessoa não está com febre e acha que está tudo bem. Exatamente. A pessoa acha que não veio a febre, então não é nada. Então é uma coisinha, uma gripinha à toa e tal. E às vezes não é. Então precisa ficar atento a esse pormenor. E a pneumonia tem levado pessoas a óbito. A pneumonia tem esse grande problema que ela sempre tem uma gravidade maior. E se você não levar a sério, não tomar uma medicação adequada, certo? Você não tiver um médico que possa te assistir, realmente ela pode matar, ela pode levar a óbito. Doutor, qual seria a medida preventiva para tudo isso? Gripe, resfriado e até mesmo a pneumonia? Bom, a pneumonia em si, mesmo que seja depois de uma gripe ou depois de um estado que você perdeu a resistência, a prevenção seria você mudar o seu estilo de vida, se for o caso de estresse, de excesso de trabalho, enfim. Você pensar, olha, eu preciso cuidar de mim, então eu vou me alimentar melhor, vou me alimentar nas horas certas e tal. Você estando com esse estilo de vida adequado, você está fazendo prevenção. Uma prevenção. Agora, a gripe, você tem uma grande arma que é a vacina da gripe, que realmente precisa a população saber que é extremamente importante nessa vacinação. E hoje nós temos, só para reforçar, uma estatística que no mundo todo, houve uma diminuição de 30% a 40% da incidência de pneumonia pós-gripe. Então, é extremamente importante o seu uso. Tem pessoas que ainda têm medo da vacina da gripe, tem algum receio, por quê? Infelizmente, essas pessoas existem e num número realmente ainda importante. O grande problema da vacina é assim, você toma a vacina hoje, você vai estar imunizado somente daqui a 15 dias. Certo. E acontece o seguinte, você foi a uma aglomeração, a um encontro, a um casamento, a um aniversário, tomou a vacina ontem, quarta-feira, sábado agora você vai numa festa. Tinha um monte de gente com gripe, você tomou a vacina anteontem e você vai pegar uma gripe. Não fez o efeito ainda, nos 15 dias. As pessoas vão dizer, o culpado da gripe é a vacina, mas o culpado não é a vacina, é que você teve a infelicidade de pegar essa gripe, essa virose, antes de estar imunizado. Então, são 15 dias que demora para... 15 dias. Mais ou menos seria isso. Então, se você tomou a vacina hoje, daqui a 15 dias, qualquer gripe que você pegue, a vacina não tem culpa nenhuma. O vírus é aborto, é um pedaço do vírus só que tem na vacina e, consequentemente, a vacina só vai te proteger, não vai te causar nenhum mal. Existe alguma contraindicação, alguém que não possa tomar a vacina, todo mundo pode e deve tomar a vacina? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A contraindicação maior para a população de maneira geral é você ter alergia de ovo de galinha. Porque o vírus, ele é atenuado e até a sua fonte, a cultura se faz em ovo embrionado de galinha. Então, se você... e alguma... ao purificar a vacina, alguma proteína da clara ou da gema vai estar na vacina que você vai tomar. Então, se você é alérgico a ovo de galinha, você não pode tomar a vacina, seria uma contraindicação da mais frequente. Certo. Agora, se você estiver tomando uma droga imunossupressora, que seu organismo, você está com uma doença grave, que seu sistema imunológico está totalmente limitado a produzir anticorpo, também não tem indicação de você fazer a vacina. Para isso vai haver a orientação, né? Com certeza. No resto, todo mundo pode e deve tomar a vacina. Pode e deve tomar. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com o senhor mais vezes aqui, ok? Muito obrigado, agradeço eu o convite e a oportunidade.